Meninos IPO Navio Escola Sacres. Vamos conhecer o extraordinário exemplo de várias crenças durante o internamento no IPO de Lisboa. Este tempo de luta foi aproveitado também para ilustrar um livro sobre os 700 anos da marinha portuguesa. E foram entregadas a obra a bordo do Navio Escola Sacres. Durante o tempo que esteve internado no IPO, Luís desejou seguir as pisadas do bisavô e embarcar no Navio Escola Sacres, como os marinheiros, a quem escreveu quando navegar estava apenas ao alcance da imaginação. Eu ouvi dizer que tu escreveste uma carta aos marinheiros. O que é que tu escreveste lá? Eu tinha muita sorte de verem a explodar o mundo quando eu estava dentro do IPO, sozinha no quarto dos meus pais. Agora já não estás fechado no quarto, estás aqui no barco com os marinheiros. O que é que tu estás a sentir? Estou-me a sentir feliz e gostava que o meu bisavô estivesse aqui para apreciar isto. Luís faz parte de um grupo de crianças que estiveram internadas em vários serviços pediátricos e que a várias mãos ilustraram um livro de homenagem aos 700 anos da marinha portuguesa. Eu desenhei um navio sobre o fundo azul do mar. Fiz um desenho de expressão plástica com barcos de origano. Eles estavam a passar por uns países e estavam lá a fazer uma festa com os barcos e decidiam aproveitar. Um livro que tem na sua última página o desafio, a quem o lê, de fazer a sua viagem ao virtual ou desafiar a pessoa que lê, nesse caso uma criança ou um jovem, a viajar através do mar. Para retribuir a criatividade dos jovens artistas, a Marinha organizou uma viagem entre a Baía de Cascais e o Terreiro do Passo em Lisboa. Estamos a transformar o sonho em realidade, embarcando as crianças connosco e dando-lhes esta oportunidade de lidar com os marinheiros a sério, de ver o mar de dentro e de estar a bordo dos nossos navios. Estão a filmar? Esquece. Alô, a toda a gente! Eu acho que qualquer atividade que se faça e que nos distraia do local onde nós estamos, quer para mim, quer para os meninos mais pequeninos, eu acho que ajuda a levantar a autoestima, a ficarmos distraídos da nossa doença e do problema. Uma página em branco, um convite a subir a bordo da imaginação com estes marinheiros das praças. No fundo do mar. É muito inspirador e é muito azul. E eu gosto de azul. Nós gostamos dos barcos, dos navios, dos marinheiros. Nós gostamos das coisas, gostamos quando olhamos para o mar, gostamos quando as velas estão a abrir, gostamos de tudo o que está aqui.